Bom dia pessoal, aqui é Cleps, o canal Reforma aqui, e aqui ó, Anderson Lima Anderson Lima do canal Sertão Brasil, tamo junto aí galera viu Então pessoal, a gente vamos fazer uma brincadeira, vamos trollar o neguinho hoje viu Vamos trollar o neguinho hoje, todo mundo sabe que ele tem medo de sapo né Então hoje não é com sapo não, hoje nós compramos um dinossaurozinho pra ele É, mostra aí ó, parece um sapo, o bichinho é feio hein ó E ele sai uns negócios ó, fazemos trollagem com ele hoje Peguei uma caixinha de relógio né, ele é doido por um relógio né, Cleps É, ele é doido por um relógio né, aí eu vou chegar lá dizendo que o antes viajou pra Caruaru né E trouxe um presente pra ele né, vamos entregar um presente pra ele né Mas quando ele abrir o presente, vai ser esse dinossaurozinho aqui A gente vai colocar uns papel em cima né, picar uns papelzinho né Vamos ver assim ó, vem, vai ter um sonho, vai parecer que é um sapo mesmo ó É, vai dar um formato que é um sapo ó É, quando ele pegar pessoal É, quando é pra falar coisa séria né pessoal, a gente fala né E quando não é, a gente brinca também né, pra divertir né É, interagir um pouco né, é brincar, é bom brincar um pouco Aí o Anderson tá aqui né, comigo hoje em Serra né Ele veio deixar o padrão dele que tava meio adoentadozinho E tá aqui comigo, e a gente vai fazer essa trollagem com o neguinho hoje Vamos pra lá pra confissão né Anderson É isso aí, vamos preparar aqui o presente dele bem bonitinho E quando ele abrir ele vai ter uma surpresa esse relógio dele Foi nada, enquanto chegou Não cheguei, cadê a moto toda pelada, cadê, o que foi sair, foi que roubaram Pô neguinho, roubaram né, tá bom, depois eles vão aparecer dando risada de mim Mas agora aqui ó Despelou a moto todinha Pô, despelou a moto todinha, queria secar os pneus ainda mais Aquele que não deu tempo secar mesmo, o que ele ia fazer Agora não vai ajeitar ele Não, agora chegou a hora da vingança né Então é isso aí pessoal, aqui ó A gente vai fazer essa entrega desse presente aqui Quando ele abrir, olha, eita Quero ver o pulo que ele vai dar pessoal, olha É, vamos pra aqui, vamos pra construção Vamos pra lá, vamos lá né Neguinho meu amor Vem cá que tem uma presença pra tu aqui Vem, vem visitar ó O anse do sertão Brasil Bom dia vocês Bom dia Zé Bom dia Bom dia Lili Bom dia Olha, vem cá Bom dia Tu se lembra Vem aqui Zé Mas Lili Fica aqui mas nós aqui Tu se lembra naquele dia Tu se lembra naquele dia Que nós estávamos lá no Andes Lembro E tu disse que tinha vontade de ter um relógio O Andes viajou pra Caruaru Foi passar um dia lá com os amigos dele E trouxe um relógio pra tu De presente Tu não disse que queria um relógio? É Hã? É Ô Andes, aí ó Cadê? Olha Aqui meu amigo Tu sabe que eu vim aqui pra Caruaru esses dias, não foi? É E eu vi que você queria muito um relógio Digo, não Vamos fazer isso com meu amigo neguinho Vou comprar um relógio De presente pra ele Você merece Travou na casa da avózinha Você queria um celular Conseguiu, né? Aí ele tem um celular Já perdeu Tem ainda, né? Então graças a Deus Agora você vai que possui o relógio Dado por um amigo Andação Lima do Final 7 no Brasil, viu? Eu vou entregar aqui a você Agradeço a Irã Andes Muito obrigado Muito Muito carinho e amor Esse presente pra você, viu? É Aí, você disse que queria Você gostar Queria Queria, eu quero, né? É, se não quiser É 10 a 0 Então eu me dedo Tá vendo aí? E marquinha, é técnico, viu? É técnico É técnico É tudo bom Que achar bonito, né? É Hã? O que é que acha aí? Não abre não Pra ver nada mais não Pra mostrar aí O impedimento do homem Só me abrir a caixa Como é? Nós vamos ver se acaba Meu Deus da porra Vem cá Vem cá, porra Ei, como é que acaba Vem, dá pra fazer Não existe tempo Deixa eu tirar a mão daqui Por Aí, eu é um brinquedinho pessoal, como é que foda? é um brinquedo é um brinquedinho sensuatório que vai chamar assim é que tá com medo de normalzinho? mas neguinho só pra vocês ele ta com medalhinho de dinossal ele ta com medalhinho pra ele? mais um que é vergonha, tu pensou que era o que? é um brinquedinho sensuatório é um brinquedinho sensuatório agora eu apontei com você ai oi sabe que eu apontei com você? tu lembrei que eu parei minha moto tava naquela construção tu arrancou retrovisor queria secar o pneu virou o cabo de vela virou o cabo da vela ta vendo ai? a gente disse não sei quem foi não depois disse foi eu que arranquei ai ta bom? estamos certo agora então? estamos certo o bigudo já aparece lá na clareza do esteja diga já aparece lá, eu adoro foi só uma brincadeira gente pra ele descer ele aprontou comigo e agora imagina que eu vou acerto eu não, foi antes foi eu que fui buscar ele? ele foi desconfiado foi ligado aproveita e rapaz rapaz você vê que ele chegou de moto ai não fui eu que fui buscar ele não isso é coisa de antes ai o bonequinho e um ele foi pra caruaru e corpou esse bicho lá na feira de caruaru pra você acerta não medo da porra o João ganhou uns pintos galera olha o pintinho de João agora é o dia todinho pra cima e pra baixo com esses pintos oh João tô pegando cadê o pinto? agora tu arrumou com esses pintinhos pra cima e pra baixo tá bom? que outra coisa ei dê um alô pro pessoal alô pessoal aqui é o meu pintinho ó tu gostou de ter ganhado esses pintinhos? não sei mas ele é bem fofinho mas ele é rato ele é sapeca é? ele é sapeca né ele é sapeca? ele é sapeca e rato mas é o nosso pintinho bota a mesa pra cá e vamos mostrar o pessoal que tu comendo pão diga ó pessoal come só o pão só o miolo de dentro só o miolo e pente pessoal moezinha tá bom meu amor acordou bem eu e pessoal a Gal viu como eu fiz aqui é aqui cuidado pra me derrubar aqui pegue direito é lindo ele né peço obrigado a Gal diga obrigado Gal obrigado Gal por ter me dado o pinto vou tomar café da manhã eu vou tomar café da manhã aqui ei vovó queria botar café com leite ai tu disse o que? eu quero só café com leite mano vovó quer café só preto né só café só preto pessoal não tem nem uma ola não tem nem uma ola caras bichos doidos esses bichos loucos esses bichos loucos esses bichos loucos esses bichos correm não tem uma ola o bichos oi João oi João oi João me dê pra mim esses espinhos pra levar não me deu irmão esse pintinho pra eu não não sei quem pode pegar muito nele não é que ele dá a amufina a amufina a amufina 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 e morre eu estou comendo café da manhã com a vó pãozinho né pãozinho da café da manhã quem foi que assou esse pão? a minha avó foi a vó que assou? oxi Edion tu já comeu, tu não é suco hoje, já comeu morango já comendo pão tu tá botando aonde essa comida hein Marti? eu estou aqui comendo pão tu tá comendo demais como é que faz com os cabelos? pra ficar forte os cabelos ficam bem negros e é? bem negros e é? ó o pintinho aí ó João tu gosta desse pintinho né João? eu gosto porque eu gosto ó o outro tá bem tristinho ó não fica pegando nele não porque ele tem sonho não pode ficar pegando muito nele não sabe por quê? porque ele mufina aí morre piu 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 ó o pintinho do João piu 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 ele faz assim e o pintinho faz piu piu né João? ele faz isso mesmo ó o bichinho tá triste esse outro aí ó tá com frio ele João vai botar ele na caixinha? vai botar ele na caixinha? vai botar ele na caixinha? e é? eu vou na caixinha da minha avó lá no Recife no Recife? o Recife? aham ei vamos pra praia pra praia? hã? tomar banho de praia tu vai? mais eu? nós vamos andar de jet ski jet ski lá tu vai de lancha vou bug tu vai? eu vou eu posso ligar pra tua mãe e teu pai? pedindo a ela? não meu pai tá trabalhando mamãe também tá trabalhando eu sei eu vou ligar pra ela se pedindo pra tu e mais eu tu vai? vai mamãe eu vou embora então vou trabalhar vou trabalhar porque tá com a vida ganha né macho? é eu vou trabalhar tchau viu tchau tchau galera tchau galera fiquem com Deus fiquem com Deus e um abração aí pra todos vocês um abração aí pra vocês tamo junto tamo junto se inscreva no meu canal se inscreva no meu canal se inscreva no canal dentro e um joinha diário de João Lucas diário de João Lucas diário de Jefferson e aí deixe o joinha e aí vamos lá não meu canal não é diário não meu canal é reforma aqui reforma aí é tchau beijão beijão